Salve, salve galera, bem-vindo a mais um vídeo no canal, e é isso né, vamos na reta final aqui e tentar subir né, pra primeira divisão da Inglaterra E se você é novo no canal, já se inscreve aí porque tem vídeo diariamente E se você já é inscrito no like, assim eu vou saber que você é inscrito e tá interagindo comigo né, de volta E é isso, primeira partida, fora de casa, time titular, tempo nublado e vamos pra cima e buscar desses três pontos Chega bem, acaba com o ataque O contra-ataque tá desenhado, olha só Enfia nas costas da marcação, quero ver Bem no lance, pega o goleiro Recupera a posse da bola Corredor livre na lateral Mandou pra trás, vem perigo Segunda partida da Pizonde, vamos com o time 2 O nosso jogador da base ali né, está na seleção A gente vai pro time 2, não por causa disso né, porque é uma partida com cada time e é isso Confronto em casa, tempo parcialmente limpo, vamos em busca desses três pontos novamente e vamos pra cima Em Southampton, no St. Mary's Stadium, sai o gol Luga saiu o primeiro gol do sete, agora tá um... Pra fazer e desempatar Gol! Perdão pela interrupção anterior Informação confirmada, o Southampton vai pra rede Gol que abre o placar, 1x0 Direto pro gol Batida bloqueada Recuperação da bola, eles têm a posse Ninguém chega, o ataque vai saindo Foi embora, se manda como que é Batida pro gol Gol! Ele avança, tem apoio É só fazer Gol! Pega na defesa O jogo tá parado, vem a alteração Sai o escandeio Gol! Em forma, 30 passados Segundo tempo É falta ou o árbitro prefere mandar seguir? Gol! E agora Gol! Bem no lance Pega o goleiro Subiu a placa Mais dois minutos de tempo acrescido Ele escapa Vai embora Ele avala o goleiro Gol! 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 Terceira partida do episódio Confronto grande Contra o segundo colocado A gente ainda tá em terceiro Mas Se a gente venceu o West Ham Não conseguimos assumir A segunda colocação Mas Pelo menos Tiramos a diferença Então Confronto em casa Tempo debaixo de chuva E vamos com o time titular Para esse confronto Depois da goleada Sofrida no jogo anterior Simbora! Vai puxando o ataque Albert Eelichs Gol! Ralph Cruz Vai avançando bem Falta marcada pro West Ham Falta cobrada na área Gol! Mais um no jogo Foi buscar o goleiro A carga com segurança Sem remonte Chance de contra-ataque Eles vão descendo Que chance! É pra fazer! Gol! Então galera Mais um jogador da base Vai ser promovido aqui O Edas Jogador da Nova Zelândia Ele é média média 3 de finta 3 de perna ruim Tem o potencial de chegar até 94 63 de geral Volante canhoto Tá sendo promovido É pro time profissional E quarta partida do episódio Estreia do Edwards Jogador da Nova Zelândia Promovida recentemente E é isso Vamos pra cima Confronto em casa Tempo debaixo de chuva E vamos buscar a lei Desses três pontos Embora Evita a saída Tá valendo Lance perigoso Tenta proteger Se fizer Passa a frente Bate por um gol Gol! É escanteio Ele vem pra cobrança Atenção Atenção A escanteio A área Despaixa a bola Dali Bola cruzada No tumulto Gol! Defesaça Do goleiro O time puxa Um ataque Tá acabando O gol agora define tudo Bola enviado Olha só Gol! Pra ganhar o jubora E falta pouco Espaço Pode avançar Na ponta Que lance É pra fazer Gol! De um time atento Quinta partida Do episódio O time titular Vai pra jogo Tempo parcialmente Parcialmente limpo Confronto Fora de casa Importante E vamos em busca Desses três pontos Que é necessário Para a gente alcançar O objetivo Que é chegar no G2 Simbora Bateu Bola Viaja pra área Sem medo A marcação Come poeira Gol! Arriscou Peixinho E fez um golaço Escapou Deixou a marcação Sem pai nem mãe Albert Eelins Aqui não Agora não O complete Estava pronto Vem a defesa Caio Se recuperou Daquele gol Que sofreu Bate Então é isso galera Chegamos no final De mais um episódio Como vocês sabem A terceira colocação É permanente nossa O segundo Abriu dez pontos A gente tá com jogo A menos Mas eu acho que Não vai dar pra alcançar O segundo colocado Em compensação A gente praticamente Já tá Na fase de Mata-mata Para subir Na terceira No terceira vaga E é isso né Se você chegou Até aqui Já se inscreve No canal Para não perder Os próximos vídeos Agradeço a todos Que chegou até aqui Se você já é inscrito No canal Já deixa seu like Assim eu vou saber Que você chegou Até esse exato Momento do vídeo E é isso né Na próxima Apisódio Provavelmente Terminamos a temporada E vemos Se subimos Direto Ou se a gente Vai jogar A fase de Mata-mata Então é isso Vou deixar o vídeo Por aqui Até a próxima Valeu Falou E eu fui I know you told your friend You're not okay